Fala, família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Eu sou o professor Marcão e esse é mais um quadro que nós criamos aqui no Matemática para Passar para interagir muito mais com vocês. Pô, Marcão, como é que rola aí esse Quiz? Eu quero participar, como é que funciona? Então, vamos lá, caneta e papel na mão. Todas as segundas e quartas nós publicamos nas nossas redes sociais uma questão, geralmente com um tema, com um assunto muito relevante que costuma cair em diversos concursos, independente da banca. Nós colocamos sempre assuntos relevantes. Então, para você participar, é muito fácil. Siga-nos nas nossas redes sociais, tá? Matemática para Passar, você coloca lá, né? Arroba Matemática para Passar, né? Quer me seguir? Quer seguir o Renatão? Coloca lá, arroba Marcão MPP e arroba Renato MPP. Beleza? Vai lá, que a gente troca uma ideia na moral. Agora, família linda, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e vamos lá, correção do Quiz MPP. Olha aí, ó, princípio da casa dos pombos nunca foi tão fácil com o método MPP. Vamos lá, se liga na parada. Tá aí a questãozinha. Primeira coisa que você tem que fazer no exercício é interpretar. Aqui o bagulho é doido, cara. Vamos lá. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Para de ser aquele aluno agoniado, né? Que fica lendo a questão e resolvendo, igual um desesperado. Por isso que você erra. Tem que interpretar a questão com calma. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Ficou claro? Agora, vamos lá. Executando aqui a missão. Para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250, o método das marcações. E como é que funciona a primeira técnica, Marcão, para interpretar? Como é que funciona essa parada aí? Vamos lá. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Começando aqui o pagode. Olha aí. Em uma gaveta, há seis meias brancas e oito meias azuis. Joaquim retira, sem olhar, n meias da gaveta. O menor valor de n para o qual o Joaquim tem certeza de haver retirado pelo menos duas meias, é? Então, vamos lá, família. Sem enrolação, tá? Sem quiri-quiri corococó. Esse probleminha, essa questão, é uma questão sobre o princípio da casa dos pombos. Ou o famoso teorema do azarado. Tá legal? Ou o famoso teorema do azarado. Tá, Marcão? Como é que você sabe que o probleminha é o teorema do azarado ou do princípio da casa dos pombos? Pela característica. Todo probleminha, né, de princípio da casa dos pombos, né, ele tem essa característica. Aparece sempre essas palavras-chave, tá? Ó, menor valor e certeza. Sempre que no probleminha aparecer essas palavras, teorema do azarado. O princípio da casa dos pombos, tá? Menor valor para se ter a certeza que pelo menos uma meia é branca. Pelo menos uma meia é azul. Menor valor para se ter a certeza que três meias são brancas. Três meias são azuis. Então, é sempre com essa característica. Então, você já sabe, né? Você bate o olho e já sabe. Pô, isso aí é princípio da casa dos pombos. Teorema do azarado. Então, já identificamos. Primeira etapa cumprida. Legal. Agora, a próxima etapa é resolver. Aí entra na jogada a segunda técnica do método MPP, que nós ensinamos para os nossos alunos. A técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Qual é a forma correta? É você pensar sempre no pior dos casos. Você vai ser aquele cara do contra. Pô, se ele quer a meia branca, você vai pensar na azul. Lembra que o cara é azarado? É interessante a jogada. Se ele quer a meia azul, você vai pensar na branca. É sempre assim, tá? Marcão, é sempre ou só toda vez? É só toda vez que é a mesma coisa que sempre, tá? Pensou na branca, você é o cara do contra. Ó, você vai na azul. Pensou na azul, você vai na branca. Legal? Aí, vamos lá. Mas como é que funciona isso para a gente não perder tempo? Para você já encontrar a resposta. Vamos lá, vamos por indução. Ele pergunta lá. Pelo menos uma bola branca. Branca, opa, eu sou o cara do contra. Branca, eu vou na azul. Então, vai ser a azul, todas as azuis, mais uma. Tá? Porque ele quer uma branca. Se fosse duas brancas, pelo menos duas brancas, seriam todas as azuis, mais dois. Três brancas, todas as azuis, mais três. E assim sucessivamente. Só que aqui, Marcão, ele quer pelo menos duas meias azuis. Opa! Se ele está querendo a azul, eu vou pensar na branca. Vai ser todas as brancas, mais dois. Então, o N, raciocínio análogo, o N vai ser todas as brancas, mais dois. Se fosse pelo menos uma azul, seriam todas as brancas, mais um. Pelo menos três azuis, seriam todas as brancas, mais três. Aí, um abraço. N vai ser igual a seis, seriam todas as meias brancas, mais dois. Isso daí vai dar oito. Então, se ele tira oito bolas, com certeza, com certeza, ele consegue aí garantir que pelo menos duas são azuis. Com certeza. Legal? Então, olhando ali o gabarito, resposta, letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. E agora é o momento, é a hora da oportunidade. Gostaram da dica? Gostaram do macete? Quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre? Está aqui, papo reto. Black Friday antecipada do nosso curso Triad MPP. É apenas para o curso Triad MPP. Tá legal? Beleza? Matrícula exclusivamente. Matrícula será feita exclusivamente. Tá? Através do grupo do WhatsApp. Para você ser contemplado com essa Black, você tem que entrar no grupo do WhatsApp. O Júnior vai colocar o grupo aí. Está o link do grupo aí no chat. É só você clicar e entrar. Porque dia 10 é o grande dia. Tá legal? Então, entre no grupo VIP para você não perder a Black Friday do curso Triad MPP. Pô, Marcão, que curso é esse Triad MPP? Cara, são cinco cursos em um só. Você não vai fazer mais investimento. Tá legal? Aluno Triad tem acesso a cinco cursos. Você vai levar o módulo de matemática básica, o módulo de matemática, raciocínio lógico, matemática financeira e estatística. E mais uma série de bônus. Você vai levar todos os nossos cursos de exercícios. Olha só. Todos os nossos centros de treinamento de provas, e-books. Cara, você vai levar quase o matemática para passar inteiro, cara. E, além disso, a aluna MPP tem acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp. Você tem acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp. Você vai ter um contato direto comigo, com o Renato e com toda a nossa equipe. Nesse grupo, e nesse grupo, você vai poder mandar o seu digital, do seu concurso, e nós montamos ali para você uma rota de estudos personalizada. É isso aí, cara. Aluno Triad é diferenciado. É a elite, né? Falamos que é a elite do grupo 2,5%. Então, você não pode ficar de fora. Você vai poder estudar para diversos concursos com um único investimento. Ah, Marcão, saiu o edital aqui do TJ. Como é que eu faço? Você vai mandar o edital para a gente, e nós vamos ali montar para você uma rota personalizada. Uma rota de estudos personalizada para você. Beleza? Mostrando um pouquinho da triad para vocês. Vou mostrar aqui a triad para vocês, para você ver que o bagulho é doido. Olha o que você vai levar nessa triad. Está aqui. Você vai levar... Temos aqui o vídeo de introdução ao curso. É importante você assistir esse vídeo. Porque ali nós explicamos tudo o que acontece na triad. Nos mínimos detalhes. Falamos do método. E aluno triad, como eu falei. Vou clicar aqui. Nesse vídeo de introdução ao curso. Você vai entrar para esse grupo do WhatsApp. Está aqui o vídeo. E aqui tem o grupo. Todo mundo está vendo aí. Acesso ao grupo do WhatsApp. Tem uma pesquisa. E aqui você entra no grupo. E lá no grupo, né? São vários alunos que caminham no mesmo sentido que você. Vai fazer amizades legais ali. Vai pegar dicas de estudos com os colegas também. De outras matérias. Então, cara. Esse é o caminho. E só aqui no Matemática para Passar. Você tem acesso a esse grupo. Você não está sozinho. E aqui são as disciplinas. Como eu falei para você. Módulo de Matemática Básica. Matemática. Raciocínio Lógico. Matemática Financeira. Estatística. Raciocínio Lógico para o SESP. Matemática. Raciocínio Analítico. Aqui os cursos de exercícios. das principais bancas. Então, é muito, cara. É muita coisa para você realmente detonar. Claro que você vai ter sempre aqui uma orientação. Você não será jogado aí nos leões. Você vai ter ali sempre uma orientação. Você vai clicar aqui. Módulo de Matemática Básica. Vai ter a aula. É muito fácil. Vai ter aqui a aula. Você vai clicar. Está aqui a aula. O material vem abaixo da aula. Muito tranquilo. E no final de toda a aula, você tem um suporte. Para você tirar a sua dúvida. Você vai colocar aqui. Adição, subtração. Vai digitar a sua dúvida. Vai anexar se tiver que anexar. E vai enviar. Olha como é fácil. E todo curso, toda aula, em todo curso, toda aula, você tem essa ferramenta. Você tem o suporte. Tira a dúvida. Tá? E aqui, dentro da plataforma, você ainda tem um chat. Que você pode acionar a hora que você quiser. Legal? Então, família. Está aí. Esse é o nosso curso TRIAD. TRIAD é um curso realmente sensacional. Que dia 10 é o grande dia. Só que as vagas são limitadas. Se eu não me engano, abrimos aí apenas 100 vagas para essa TRIAD. Tá? São poucas vagas. Então, você não pode perder essa oportunidade. Das 10 da manhã às 10 da noite, né? Você vai ter a chance de entrar para esse grupo seleto. Grupo de vencedores aqui do Matemática para passar. Então, anota aí. Dia 10 é a Black Friday antecipada do curso TRIAD MPP. Você não tem noção o que preparamos para você. Cara, são vários cursos. Cursos de exercícios. Centros de treinamento de provas. Simulados. E, além disso, um grupo no WhatsApp para a gente mentorar. Você vai ter ali uma mentoria ali com a gente. Nós vamos montar para você uma rota de estudos. Legal? Então, é isso aí, família linda. Vá lá no meu Instagram. Dá uma moral. Me segue. Para a gente trocar uma ideia. E é isso. 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 Beleza, família? Então, vou me despedindo aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado. Dá o likezinho aí na questão. Compartilha esse vídeo e vamos que vamos, porque é tudo nosso. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.